Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para ajudar hoje eu vou fazer aqui um box depois eu vou fazer uma análise mais detalhado mas a princípio eu vou fazer um box dessa esse triciclo aqui é um triciclo elétrico da DreamBike com aro 26 na frente e aro 20 atrás ele tem um diferencialzinho a gente vai descobrindo aqui agora na medida que a gente vai fazendo um box aqui e tem muitas especificações que eu ainda não sei e a gente vai olhar aqui junto beleza ela custou R$ 7,999 fora o frete R$ 250 aqui para a região Nordeste ela é fabricada no São Paulo e vamos ver aqui rapidinho fazer como vocês podem ver aí aparentemente a gente veio bem embalado vamos lá bota a mãozinha aqui vamos lá tá na expectativa aqui há um bom tempo esperando a bike chegar finalmente chegou aqui olha a pintor para vocês terem curiosidade aí como é que ela vem embalado aqui ó as primeiras impressões é o pneu aqui já vai dar para ver que é um pneu mais para asfalto para estradas cubo aqui de ar cubo de alumínio cubo de alumínio cubo de alumínio freio a disco de anteiro que é um freio a disco mecânico da Paco e aqui o fabricante teve cuidado na hora da embalagem tá bem embalado é uma autonomia de 25 quilômetros e carregamento é de seis a oito horas e a qualidade a direção aqui já dá para ver aqui que o corretinho mano aqui é a mão na roda aqui velho é uma suspensão bonita viu e o que de oitenta milímetros mais ou menos né acho que não é de cem não oitenta talvez sessenta e aí e aí e aí e aí e aí eu vou filmando aqui por alto né e daqui a pouco a gente vai filmar com mais detalhes é fazendo propaganda não mas é da DreamBike e tá faltando você tem que fazer encomenda para ser fabricado e depois eles mandam só um motorzinho aqui motor de 350 watts né 350 watts 48 volts e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pé de vela é de aço e aço com a capinha poderia ser de alumínio né sim é é convencional né câmbio shimano dianteiro aqui shimano muito bom nossa cabeamento interno velho caramba da da parte elétrica né externo mas cabo de aço cabeamento interno a pintura aqui ao vivo aqui é muito bonito não sei se dá para passar a imagem para vocês perceberem e aí 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 Aqui é a bateria, a célula de bateria, já tem com luz de segurança traseira aqui, quase toda desembalada, o pneu aqui é 2.10, 2.10 já está bom, uma roda em alumínio parede dupla, os acetórios que veio aqui e os pedais adaptados, o pneu não vai escapar de jeito nenhum, carregador, a chave de vingar, fonte de alimentação, carregador, vou mostrar aqui os dados técnicos, não é muito pesado não, na verdade é até leve, a chave de vingição, né? Praticamente desembalada, vou fazer uma vista aqui mais aberta, é bonito hein? Aqui o Rei vai usar para o dia a dia, isso ajuda bastante porque hoje em dia a gasolina está 8,19 e o bolso, bom, opa, é leve, bem macio aqui, provavelmente é bem confortável, o canote aqui em aço, modelo castanha e tem 2 molona aqui ó, não tinha percebido não, 2 molona aqui para proporcionar mais conforto na pedalada ali, uma braçadeira aqui em alumínio, tipo, é muito pior, o que eu vou dizer, algum tipo, eu vou mostrar aqui alguns dados de tenho aqui a conta do quadro, o fabricante, ó, tá, tá fora, tá fora né, tá fora, tá Saiu aqui do... Aí... Tá... Não é a... É... Tá pegando para a lama... Pronto... Bom, agora que a gente desembalou, né? Eu vou fazer aqui um... Uma filmagem mais detalhada. Vai ser demorado e vai ser justamente para quem tem interesse em saber sobre esse produto. E eu vou começar aqui pela... Pela manete. A manobra aqui parece ser de boa qualidade. O freio aqui é da... Will Sheen. Deve ser chinês, né? E o importante aqui pessoal, ó... Um detalhezinho aqui, que ele tem trava aqui de freio. Acionou aqui... Não tem perigo dela descer. O câmbio aqui, como eu já mostrei, é um câmbio da Shimano. É um câmbio... De entrada, porém é Shimano, né? Mantém a qualidade Shimano. E o freio é... Apesar de ser a disco, mas é freio mecânico. Cabo de aço. Deixa eu ver se o traseiro também é cabo de aço. Ah, o traseiro é hidráulico. É... O traseiro aqui... Parece que é da... Parece... Que marca é? Shimano? Dá pra ver aqui, tá bom? Não consigo ler não. Mineral... Mineral... Parece que é da... Da... Da Logan, mas não tenho certeza não. Não tem a marca aqui. Se bem que na... Aqui... Ah, parece que é GTA. Parece que é GTA porque ali hoje tem um... Que é bem parecido e é GTA. É... É... Não dá pra ver não. É bem provável que seja GTA. Pelo formato aqui, mano. Tenho certeza, né? Bom, continuando aqui a filmagem. Aqui é o freio hidráulico traseiro. Freio com... Duplo disco em cada roda. Show de bola. E aqui é o câmbio... De 7 velocidades. Mais 3, né? Da... 21 velocidades. Ximano. Agora não pegamos ainda. Pronto. O que dão aqui... Vem ao colchoado com esse EVA. Provavelmente é de aço. Não tenho certeza ao afirmar não. Como eu já falei aqui... Aqui tá. Esqueci de falar aqui. Mostrar aqui os comandos. E níveis de bateria, níveis de carga. Né? Como eu já falei aqui. Uma daqui que dá pra ver melhor. Pronto. Temos o comando de potência. Um, dois e três. Né? Aqui temos aqui uma mesa de... Direção em alumínio. Parece que a fabricante realmente não... Não poupa... Em qualidade. Né? Pelo menos o que eu tô vendo aqui são... É produto de... Qualidade. Não tô fazendo propaganda e não tô ganhando nada pra isso. Mas... Se é bom a gente elogia. Se for ruim a gente critica. Aqui. Em alumínio. Pelo menos essa parte que é em alumínio. Aqui deve ser... Sessenta milímetros. Aqui ó. Freio dianteiro. A disco. Tapaco. Importado né? E a suspensão aqui... Só tem... Suspensão... Forte. Nunca vi essa marca mas... Aparentemente aqui... Parece ser bom. O disco aqui é de cento e sessenta milímetros. Mostrado bastante calco. E ela já vim toda montada. Então é só desembalar mesmo. E é claro que a gente tem que dar uns... Reaperto aí pra... Garantir. Já que eu tô mostrando aqui o guidão né? Vou mostrar logo o garfo. Show de bola. Aqui seria o... Pra você colocar o freio V-brake. Que legal que é cubo... Cubo de alumínio né? O pneu de anteiro aqui como eu falei é... 26. Por 1,95. Ele é um pouquinho fino. Mas dá pra tranquilamente botar um 2.0. 2.1 no máximo. O pneu é da... Simbó. Irado. Para eu engolir essa marca. Mas é isso aí. Depois fica um pneu para mais para as... Estradas de asfalto. O raio aqui provavelmente... Não sei se é... Inox. Mas aparente ser inox. E é bem grosso. Roda com folha dupla. De alumínio. Mas dá com bastante detalhes aqui para vocês. O para-lama aqui. Esse parafuso que pega o suporte do para-lama. O para-lama que a gente vai ter que dar uma ajustada. Esse dianteiro aqui até que veio normal. Mas o traseiro veio um pouquinho torto. Nada que o ajuste não resolva. Bom, aqui já mostrei quase tudo. Aqui... Todo o cabeamento aqui da parte eletrônica. Ela é externa. O fabricante teve o cuidado de colocar um conduitinho aqui. Para dar um acabamento melhor. E aqui tem os conectores. Da parte elétrica. Todo o cabeamento aqui da parte elétrica. Ela vem aqui por baixo do quadro. E vai para a central lá da parte elétrica. E aí vai para a bateria. E aqui vai para o motor. Titiozinho. Para vocês terem uma noção aqui. Ela não é pequena não. Porque a minha mão tem vinte e dois centímetros. E parece ser forte. Tem uns dados aqui que eu vou mostrar para vocês. Quarenta e oito volts e três e cinquenta volts. Dream Bike. Esses caras já colocaram aqui a marca. Bom, deixa eu começar aqui. Aqui o cabo da parte de marcha e do freio. Pelo menos a parte hidráulica que é o freio mecânico. Ela é cabeamento interno. Lembrando que o quadro também é alumínio. Com pintura eletrostática. E solda TIG. Bem feito aqui o acabamento. Sem muita rebarba. Sem muita solda de qualidade inferior. O quadro aparenta ser bem reforçado. E bem feito. Acabeamento interno. Vem aqui. E sai aqui. Pronto. E filmagem assim pessoal. Vocês não vão encontrar fácil aí. Então já deixa o like que ajuda o canal. E fortalece os vídeos que a gente vai fazendo. Com pintor de alumínio. Na verdade esse quadro aqui é um quadro de bicicleta normal. Adaptado. É esse o triciclo. Medal do freio. O quadro já deu para ver aqui bastante. E vamos. Deixa eu mostrar mais detalhes. O pé de vela aqui. GTA. Pedal em nylon. Esse pé de vela aqui é de aço. Ele só tem essa capinha aqui de plástico. Mas é em aço. E é esferado. O pé de vela aqui. Vou mostrar aqui a parte da marcha. É coroa tripla. Provavelmente é 24, 34, 42 dentes. Pronto. Pronto. Agora uma parte do câmbio dianteiro aqui. Câmbio Shimano. É um câmbio de entrada. porém Shimano. Já dá um diferencial. O cabeamento aqui. Ela vem por baixo aqui ó. Vem por baixo. Relacionar a marcha. É. Com baixo aqui não dá para ver direito. Mas ela passa por um quadro. É um sensorzinho. Eu não sei o que é. Esse aqui. Parece que é sensor de velocidade. Aqui ó. Não sei se está para vocês verem aí. Essa coruzinha menor aí. Eu acho que é um sensor de velocidade. Aqui né. Tem um zima ali né. Show. A parte do selinho aqui. Modelo castanha. Aqui ó. O propósito desse selinho aqui é mais conforto. Tem molas aqui. Vou botar a moto para vocês terem no fundo. Mas vai ser bem confortável. No câmbio traseiro. Um Shimano. É um Shimano de entrada. Provavelmente é o Tourne T-Y. T-Y acho que é 300. Aqui tem mais uma catraca. Tem mega-riche. De 7 velocidades. De 7 velocidades. Agora não sei o tamanho aqui da. Da coroa. Do colleague maior. Tipo este é 300. Aqui não preciso ver não. É bem provável que seja de 32 dentes. Ou 30 né. A tubulação tem um diferencial. Semi-eixos. E aqui é a transmissão, a relação do motor com o eixo de tração. Vou mostrar aqui com mais detalhes o motor, procurou aqui ser consistente, mas parece que é um piado de mais velocidade. Velocidade firma aqui de centro de carro. Aqui tem a regulagem do motor. E aqui tem o sistema do freio hidráulico. Ele da manete para cá e aquele distribuindo um para cada roda. Como eu falei aqui, parece que o freio é do sistema da GTA. Com freio, com um disco de 160mm e 2 rodas. Acionamento hidráulico muito bom. Eu vou mostrar aqui a parte do cubo. Não consigo ver aqui bem a marca, mas dá para ver a filmagem. Aqui tem uma porca, não dá para abrir. E aqui é uma roda de 20mm para o 20mm. Com pneu um pouco mais grosso que o dianteiro. Aqui é um pneu de 20mm x 2.1mm. Também aqui é mais para asfalto. E é da Vihube. É uma marca mais em conta, porém é um pneu bom. A gente tem aqui o desenho do pneu aqui. Pronto. E só esse paralama aqui que ele veio um pouco fora da posição aqui. Que a gente já vai colocar ele aqui no pneu. Está pegando no pneu. Mas facilmente vai corrigir essa regulagem. E agora vamos aqui para a cesta. É uma cesta que tem 40cm por... Como é que está bom? 45. 45. 45 por... 26. Profundidade. 28 mais ou menos. É 29. É a parte mais rasa. É a parte mais rasa. Tem 17, 16. Né? Mesmo que aqui ó. É a parte da bateria. Então esse cesto aqui ele faz. Essa curvinha aqui. Protege a bateria. E ela volta a afundar novamente. A bateria aqui. Vê se você consegue tirar a bateria aqui então. É só puxar será? É abaixar. É abaixar né? Ah é aqui ó. Pode estravar aqui. Vamos usar a chave ali. Estravei. Estraou? Acho que é para cá não. Está bom. É para lá mesmo. Está certo. Pronto. Aí. Pesado ou não? Deixa eu ver. É. Razoavelmente pesado. Aqui você pode transportar para você carregar em casa. Ou deixar aí mesmo. E só trazer uma extensão. Ah certo. Tem nível de bateria aqui. Ela tem um nível de bateria. Tem a luz de segurança. Luz traseira. Luz traseira. A alça. Travinha aqui. Fechou. A carcaça aqui é em alumínio. Né? Carcaça em alumínio. E aqui é o encaixe do conector lá. Tem um fusível. Provavelmente um fusível aqui né? Sim. Pronto. E a chave aqui. A chave que você vai ligar a bateria e vai travar ela na bicicleta. Esse botão vermelho ele indica o nível da bateria. Aqui. Aperta aqui. Tá com dois. Dois de quanto? De quatro? De quatro. É. Cinquenta por cento de carga. E a vez de fábrica. Já dá para fazer um teste. Deixa eu te mostrar aqui o que que vem. Aqui. Quanto. Dream Bike. Show de bola. Aperta aqui. Deixa eu comer isso aqui. Tem uns dados aqui. Que para quem está interessado em saber mais respeito é de grande ajuda. Pronto. Trava. Aí gira a chave aí. Tem uma abertura assim aqui da grade né? Para ser a sua chave e o travamento. Aí pronto. Devidamente travado. E aqui o. Essa parte do. Do diferencial. Essa parte traseira. Nesse módulo né? Ele é parafusado aqui. Onde iria o eixo da roda. E aqui é só. Simplesmente encaixe. Do quadro né? Do quadro da bicicleta. Então. O ponto de fixação. Só tem esses dois aqui. Parafusos. Para ver. Está pegando ali no parafuso a corrente. Só um detalhezinho. Detalhezinho aqui que eu passei aqui ó. O tubo aqui. É bem espesso. Diâmetro bem largo. Se você tem a noção aí. A minha mão está aqui ó. E o reforço aqui do quadro. O cabelo... Deixa eu pegar logo. Vamos passar. Não vai lá. Não, não vai lá. Você vai baixar a caca? Não, não existe. E aí o que eu vi? O molde desliga. Modo baixo, médio e rápido E ali? É isso que eu não sei Eu tentei mudar para ver se muda aí Então deve ser seis marchas Elétrica, né? Nove, né? Nove marchas E a lanterna, olha a lanterna na frente Ela tem lanterna Tem não, então é lanterna invisível Tem esse controle cá De três níveis E tem mais um controle aqui de três níveis Então provavelmente é nove velocidades Cuidado na porra de morrer Os carros Pode empagar, meu filho Ah, vai tranquilo Tranquilo, tranquilo Vai tranquilo Esse aqui não faz diferença Faz diferença aqui Talvez esse aqui seja o modelo mais novo, né? Onde o comando de velocidade foi substituído Onde o comando de velocidade foi substituído Onde o comando de velocidade foi substituído Se tiver algum dado aí Na análise que eu for fazer da bicicleta A gente pode passar os dados que não foram citados E é isso aí Foi um vídeo um pouquinho longo Quem tá interessado em comprar Quem tem interesse em saber mais a respeito da bicicleta Vai ser de grande ajuda Então já deixa o like aí E compartilha Não esqueça de se inscrever Falou Obrigado aí, Itaúan Obrigado, Iorrei E valeu Até mais E valeu Fui